O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, suspendeu as ações que tratam sobre adicional de 25% no benefício de aposentados que precisam de cuidadores. O que significa essa decisão? Quem já recebe para de ganhar? Terá de devolver dinheiro recebido? O que acontece com quem já entrou com a ação? Ainda vale a pena fazer o pedido na justiça? O UOL conversou com a advogada previdenciária e presidente do IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário Adriane Bramante e com o advogado previdenciário Romulo Saraiva para responder a essas questões. Confira a seguir. O adicional de 25% vale para todas aposentadorias? Nas agências do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, apenas quem é aposentado por invalidez pode receber um adicional de 25% no valor do benefício, se comprovar que precisa de um cuidador ou de ajuda permanente de outra pessoa para suas necessidades básicas. Em agosto do ano passado, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu estender esse direito para todos os tipos de aposentadoria. Assim, quem ficar incapacitado física ou mentalmente após a aposentadoria e precisasse de um cuidador, também poderia ter esse adicional de 25%. Em dezembro, a AGU, Advocacia Geral da União, pediu ao STF a suspensão dos processos pelo impacto financeiro que a decisão poderia dar aos cofres públicos, mas teve o pedido negado pelo ministro Luiz Fux, que entendeu que isso não era um tema a ser discutido pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. A União recorreu e o processo foi para julgamento na primeira turma do STF, que passou a aceitar o pedido de suspensão. Não há mais direito? Segundo Adriane, o STF suspendeu os processos que tratam sobre o tema, mas não entrou na questão de se há direito ou não ao adicional para todos os aposentados que precisam de cuidador. O Supremo ainda terá de dizer se aceita analisar a questão ou se a palavra final é do STJ, que já decidiu pelo direito ao adicional para todos os aposentados. Quando sai uma decisão final? Saraiva afirmou que a decisão do Supremo de suspender as ações já demonstra que a corte entende que esse é um assunto constitucional. Por isso, é provável que a palavra final seja do STF mesmo. Para Adriane, ao optar pela suspensão, o STF deu indícios de que não deve garantir o adicional para todos os aposentados. Abro aspas. Não pela questão do direito em si, mas pela questão econômica. Fecho aspas. Saraiva disse que o caso é parecido com o da desaposentação. O STJ já havia decidido que quem continua trabalhando poderia usar as contribuições feitas após a aposentadoria para pedir um benefício mais vantajoso. Mas o direito foi barrado no STF, Supremo Tribunal Federal. O que acontece com quem já entrou com a ação? As ações ficam suspensas até que o Supremo decida se aceita analisar a questão e dar uma palavra final sobre o tema, ou se ficará com o que o STJ já decidiu. Também não há prazo para essa decisão. O que acontece com quem já está recebendo o adicional? Saraiva afirmou que se a ação já havia transitado em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recursos, em geral, o segurado não deve ser afetado com essa decisão. Ele disse, porém, que não descarta a possibilidade de algum juiz decidir suspender o processo e o dinheiro não ser liberado. Para ele, se o processo estava em andamento e o aposentado tinha conseguido o direito por liminar, que a decisão provisória pode acontecer de o juiz suspender o pagamento e também de o segurado ser cobrado. Adriane entende que quem já havia conseguido o direito por liminar deve continuar recebendo o valor extra normalmente. Ela concorda, porém, que há risco de os segurados terem que devolver o dinheiro que já receberam. Saraiva disse que, se o juiz não suspender o pagamento do adicional de quem conseguiu eliminar, o INSS poderá recorrer, caso a caso, para que o pagamento deixe de ser feito. O INSS pode cortar o adicional conquistado na justiça? Saraiva afirmou que o INSS não poderia fazer esse corte no pagamento administrativamente, ou seja, sem decisão judicial em cada processo individual. Se isso ocorrer, o segurado pode procurar a justiça. Ele afirmou que o juiz poderia revisar a decisão do adicional, mas que normalmente ele só faz essa revisão quando a incapacidade do segurado desaparece. Ainda dá para entrar com a ação? É possível entrar com a ação, mas ela ficará suspensa à espera da decisão do STF sobre analisar o caso ou ficar com a decisão do STJ. Adriane disse que o melhor é esperar a decisão para entrar com a ação, O que ela recomenda é que os segurados que querem solicitar o adicional na justiça façam o pedido administrativo na agência do INSS, mesmo sabendo que ele será negado. Se o Supremo decidir a favor dos aposentados, esse segurado pode entrar com uma ação na justiça pedindo o direito desde a solicitação na agência. Para Saraiva, o segurado deve entrar com a ação, pois, caso a decisão seja favorável, mesmo que demore e o segurado venha a morrer, o valor ficará para a família. Com informações de economia.org.com e imagens da internet. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti